O que é a evolução internacional? Alerta para as recentes violações de direitos e liberdades fundamentais em que avultam as perseguições anticomunistas particularmente graves no leste da Europa e para o avanço das forças populistas, xenófobas e de extrema direita na Europa. A evolução da situação na Europa confirma as previsões do PCP quanto às nefastas consequências para Portugal da sua adesão à CEA há 25 anos atrás e os graves perigos que representam as imposições da União Europeia para o desenvolvimento e a soberania do país e do próprio regime democrático. A crise da União Europeia está a ser invocada não para arrapiar caminho em relação às políticas que têm sido seguidas e que estão na origem dessa mesma crise, mas para um inaceitável e perigoso salto em frente no processo de integração capitalista, de centralização autoritária do poder num diretório de grandes potências. É nesse sentido que vai a pressão propagandista de mais Europa, da criação de um governo econômico e mesmo de um governo político europeu e as decisões do Conselho Europeu de 17 de junho com a aprovação da chamada Estratégia Europa 2020, o reforço das medidas sancionatórias associadas ao Pacto de Estabilidade e Crescimento e à análise prévia dos arrastamentos nacionais. O Comitê Central considera que o novo programa de medidas de austeridade que na sequência do PEC, PS e PSD aprovaram na Assembleia da República, marca um novo patamar na ofensiva que tem por objetivo acentuar a exploração, reduzir direitos e evolumar as injustiças e desigualdades na repartição do rendimento nacional, através de medidas como o roubo nos salários, com o aumento das taxas do IRS, o agravamento do IVA e consequente aumento de bens de primeira necessidade, a introdução de potagens ou o aumento dos preços dos transportes públicos. Uma ofensiva dirigida também contra os direitos e protecções sociais que acentua no momento em que mais se justificava o reforço dessas medidas de apoio social. São, disso exemplo, as restrições nos apoios aos desempregados, aos idosos, às pensões, ao abono de família, à ação social escolar, às rendas sociais e a outras prestações. Uma ofensiva dirigida contra a própria economia nacional, no quadro do qual as privatizações de importantes empresas e setores estratégicos, o abandono de investimento público, o ataque ao poder local ou a eliminação de serviços públicos, que acentuarão as tendências para a estagnação económica. O Comitê Central chama a atenção para a operação de mistificação e diversão ideológicas que acompanham a ofensiva em curso, a partir da ação do Governo e do PS, de dirigentes do PSD e do CDS e dos centros de difusão ideológica ligados aos grandes interesses, visando iludir a natureza de classe das medidas adotadas, apresentando como inevitáveis, mas que corresponde de facto a um assumido processo de concentração e centralização capitalistas. A partir da falsa ideia de uma justa distribuição de sacrifícios, escondem que uma vez mais são os trabalhadores a pagar o preço da desastrosa política de direita. Uma operação alimentada em aparentes querelas a partir de factos de que é exemplo o caso PT-TBI, que visa disfarçar a plena identidade e orientações e opções na ofensiva em curso entre PS e PSD. A pretexto do interesse nacional e da crise procuram iludir as responsabilidades e as políticas que conduziram o país à atual situação. É neste quadro que surge a intenção da adoção de um novo pacote de medidas que, a pretexto da redução do déficit em 5 pontos percentuais até 2011, Governo, PS e PSD preparam em nome dos interesses dos grandes grupos económicos que representam. As declarações sobre novas alterações na legislação laboral e as iniciativas já conhecidas sobre a legislação de trabalho a prazo confirmam a intenção de PS, PSD e CDS de dar novos passos no favorecimento da exploração e na liquidação de direitos dos trabalhadores. Esse é também o objetivo da operação em torno do direito aos dias de feriado, com propósitos também manifestamente ideológicos. As medidas impostas pelo PS e PSD não só não resolvem nenhum dos problemas estruturais do país, como acentuam o retrocesso social e o declínio económico. O Comitê Central considera que é urgente interromper a política que leva ao declínio económico do país e a concretização de uma outra política ao serviço do povo e do interesse nacional. Uma política que aposta decisivamente na produção nacional, nomeadamente promove um programa público de industrialização do país, que tenha como objetivo o pleno emprego e o emprego com direitos. Uma política de combate ao déficit agroalimentar que o país enfrenta e de forte investimento público de apoio à produção agrícola, de aproveitamento do potencial da floresta nacional e à concretização de infraestruturas necessárias para o seu desenvolvimento. Uma política que potencie o mar e que dinamize o setor das pescas, nomeadamente com a renovação das diferentes frotas de pesca, a aquacultura e a indústria conserveira e a dinamização da indústria naval. Uma política que enfrente com coragem os grandes grupos económicos e vá buscar recursos onde eles existem, obrigando a banca a pagar 25% de taxa de IRC, de taxa efetiva, limitando as operações nos offshore da madeira, pondo-lhe fim aplicando uma taxa extraordinária de IRC a empresas que tenham mais de 50 milhões de euros de lucros por ano, impondo de imediato a tributação das mais-valias realizadas na Bolsa. Uma política que coloque no centro das suas prioridades uma mais justa repartição da riqueza, a valorização do trabalho, a proteção social e a justiça social. Uma política de reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, de valorização dos serviços nacional de saúde, da escola pública, do seu caráter gratuito e universal, assim como o reforço da segurança social pública. Uma política que interrompa o assalto ao Estado e ao seu papel com o fim imediato ao processo de privatizações. O Comitê Central apela a todos os que são alvo das políticas antissociais em curso que não se resignem, que se mobilizem e que lutem pela justiça social, pelo desenvolvimento económico, produção nacional e criação de emprego. É na luta que reside o maior fator de confiança na resistência a esta política desastre e na construção de um Portugal mais justo e soberano, como o demonstra a extraordinária manifestação de 29 de maio, convocada e organizada pela CGTP. Uma jornada que representa um forte estímulo para a luta que continua e que já teve expressão em diversos setores e empresas, que transforma a indignação em luta. O Comitê Central se alienta à importância do Dia Nacional de Protesta e Luta decidida pela CGTP para o próximo dia 8 de julho e apela aos militantes e às organizações do Partido para que se empenhem no esclarecimento e na mobilização para as ações agendadas em todo o país. O previsível agravamento das condições de vida, o desemprego, a precariedade, a destruição do aparelho produtivo e dos postos de trabalho e as ameaças sob os serviços públicos, colocam a unidade e a luta dos trabalhadores e do povo como uma tarefa decisiva. Neste quadro, o PCP assume-se como a grande força da oposição, de ruptura com a política direita, como o partido que dinamiza a luta dos trabalhadores e do povo, como a força que assume o projeto de uma política patriótica e de esquerda. Assumindo a dimensão institucional dessa luta, confrontando o Governo do PS, PSD e CDS com a moção de censura à política direita, apresentando propostas e um projeto alternativo para o país, o PCP intervém, desenvolvendo uma intensa ação de mobilização em que se inserem centenas de iniciativas no âmbito das 500 ações contra o PEC, de que se destacam os desfilos de Lisboa, Évora e Porto, com milhares de participantes e que prosseguirá com a da Ação Nacional contra o aumento dos preços e o roubo nos salários no próximo dia 1 de julho. O Comitê Central considera de maior importância a ação de reforço do partido Avante por um PCP mais forte, ao mesmo tempo que apela ao envolvimento da organização na preparação, construção e divulgação da 34ª edição da Festa do Avante, já em movimento, já em processo de construção.